Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez, prazer, sou o André, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela mãe Ieda Paula, é isso mesmo. Ela falou bastante coisa pra gente, vários assuntos, vamos acompanhar. É um corte de uma live que eu fiz com ela ontem, fiz essa live ontem, que foi dia 1º de março, e a gente está postando esse corte hoje, que é dia 2 de março de 2024. Então vamos acompanhar aí as previsões trazidas pela mãe Ieda Paula, gente. Então é isso. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, perde tempo ou não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá seu like, compartilha o nosso vídeo, aproveita, coloca aqui embaixo qual é seu estado, qual é sua cidade, eu quero saber até onde meu vídeo chega. Eu estou aqui em São Paulo, capital, hoje está uma noite quente, um dia quente, uma noite, na verdade, quente. E aí onde vocês estão, como está? Comenta aqui embaixo, quero saber também. Então vamos acompanhar as previsões de mãe Ieda Paula. Roda o vídeo aí. O BBB, né, porque o pessoal quer saber bastante, bastante novidades. Pode ir falando o nome, né, e eu vou te respondendo, tá bom? Assim, igual você fez a última vez? Pode, pode sim, a gente faz assim mesmo. Sobre a casa, assim, a energia, o geral, assim, dá para dizer como que está, a energia muito pesada, mais leve. A energia da casa está pesada, tá? São participantes falsos, são participantes que não têm papa na língua, são participantes que não sabem engolir um sapo, e com isso vai passando toda essa energia para a casa, tá? Existem pessoas lá que estão se controlando ao máximo, para não explodir. Porque ali está uma bomba, ali está uma bomba, tá bom? Entendi. E começando então dos participantes, sobre a Vanessa Camargo, o que a senhora vê lá no jogo, no programa? Vanessa Camargo está com uma bomba dentro dela. Quando essa bomba explodir, vai ficar muito feio para ela. Porque a Vanessa Camargo, ela já está soltando a máscara dela, tá? Ela foi com uma máscara. A máscara daquela menina humilde, a máscara daquela menina que está lá só porque quer ganhar, mas também não está passando por cima de ninguém. E ela não, ela já está mudando a energia dela. A máscara dela já está caindo, ela já está dando uma de dondoca, ela já está reclamando de comida, ela já quer falar muito. Então a máscara dela está caindo, meu amigo. Tá. Tenho medo da Vanessa hoje pegar um paredão. Então ela pode estar no próximo paredão, alguma coisa assim. Se ela estiver, a probabilidade de sair é muito grande. Hum, tá. E quando ela sair assim, ela vai conseguir retomar a carreira dela ou vai ser aquele tipo de pessoa que, nossa, se deu muito mal no BBB, ficou muito queimada, cancelada, não vai conseguir fazer nada, vai ser muito ruim para a carreira dela? É assim, não vai ser muito ruim para a carreira dela, porque ela tem pessoas que vão colocar ela lá em cima novamente. Tá? Ela tem pessoas que ajudam ela, mas se ela não tiver essas pessoas, se ela não tiver esse apoio, se ela não tiver alguém que realmente pegue ela no colo, ela vai ficar esquecida. Tá? Entendi. Tá, entendi. Tá bom. Outra participante é a Yasmin, né? A Yasmin Brunet, que também é uma aliada da Vanessa lá no programa. O que a senhora vê para a Yasmin? Eu não vejo a Yasmin como a personalidade dela. Sim. Ela ainda não se soltou, ela ainda está vivendo em sombras, tá? Uma das sombras dela é a Vanessa, certo? Só que a Vanessa, ela não apoia tanto a Yasmin. Elas querem ser... Gente, o termo que a mãe Ieda usa é o termo de português claro. É o termo sincero, tá? Então, a Yasmin infelizmente ela ainda está como dondoca, a Yasmin não teve a personalidade dela, a Yasmin faz as coisas erradas, a Yasmin não quer assumir, tá? Então, isso está tudo contando negativo para ela. também vejo que quando ela cair no paredão vai ser muito difícil ela não sair. Tá, então... Yasmin também vai para o paredão aí e sai, não vai resistir ao paredão. Não está tendo uma participação sincera. Está na sombra de alguém. Entendi. E sobre a Isabelle, né? A Isabelle também é uma forte candidata, mas não sei o que a senhora vê sobre ela. Tá. Sim, ela é uma forte candidata, sim. Mas só que assim, meu amigo, ela tem que escolher o lado dela. Hum, tá. Ela vai em um, fala uma coisa, não fala fofoca, mas ela tenta, né, maquiar as coisas. Então, ela também tem que saber o que ela quer. Hum, hum. Entendi. Então, ela fica de todos os lados. E a senhora vê ela indo longe aí no jogo ou pode até sair? Eu vejo ela indo um pouquinho a frente, não é tão na frente, tá? Não é tão na frente, tá? Porque vai depender dessa formação. Entendi. Então, se ela for numa formação que tenha, vamos supor, uma Beatriz, que tenha um Javi, ela vai. Entendi. Entendeu? Eu entendi. E sobre, depois que terminar o programa, né, ela vai se dar muito bem aqui fora, talvez por ela já trabalhar como modelo, né, ser bonita, vai ter muitas portas abertas aqui fora? Olha, André, vai depender do desempenho dela, tá? Hum, tá. Eu não vejo uma pessoa, assim, que sai aí, que vai ter um sucesso, que vai ter um contrato. Hum, hum. Ela é muito apática. Essa é a verdade. É, ela é muito fechada, calada, né? Ela é bonita. Ela é bonita. Ela tem, assim, um jeito lindo de falar, né? Mas ela é muito apática. Ela não leva a simpatia dela. Hum, hum. Talvez meu jogo esteja enganado, mas essa é a impressão que eu tenho. Hum, hum. Entendi. E sobre o Davi, né, que o pessoal gosta tanto dele, o que a senhora vê sobre o Davi? É. Eu digo, sem jogar agora, né, vamos para a minha opinião, eu digo que o Davi é um encantado. É. Pois é. Sabe, o Davi é um encantado, o Davi tem pessoas realmente muito, muito a favor dele, mas cada um faz o jogo que pode fazer lá dentro, né? É, é verdade. Vejo o Davi na final. Na final? Olha só. Um dos finalistas. Hoje, essa energia mostra isso. Hum, tá. Ele vai parte de um dos finalistas. Eu digo, na energia de hoje, dia 1º de março. Tudo pode mudar. Entendi. Mas até o final, acho que dá tempo da gente fazer mais lives, a gente vê como está a energia. Dá, dá. Então, para a gente analisar esse Davi, tá? Porque, para mim, realmente, pessoalmente, era uma incógnita. Meu Deus do céu. Tá? É. Entendi. E ele vai ser uma pessoa que vai se dar bem aqui fora? Ele ganhou até aquela bolsa de medicina, não sei se ele vai cursar medicina, né, mas é o que ele tem vontade. Ele vai se dar muito bem depois do programa? Ele vai se dar muito bem mesmo, tá? Mas se ele realmente fizer esse curso, se realmente ele aproveitar disso, tá? Eu não vejo o Davi com tanta inteligência. Não que ele seja burro, não é isso que eu quero dizer. Mas tem pessoas que pensam em crescer, tem pessoas que pensam em fluir. O Davi, eu acho, ele é um pouquinho acomodado. Hum, tá. Entendi. Tá. Voltando para a Isabelle, né, ela e o Davi têm uma amizade ali e tem muitas pessoas que falam, né, eu vejo na internet as pessoas comentando, ah, a Isabelle é falsa com o Davi, ela tá usando o Davi porque sacou que ele é forte ali. Você vê que é uma falsidade ou ela tem uma amizade de verdade mesmo com ele? Meu amigo, não existe amizade de verdade entre os dois, de forma alguma. O Davi ainda pode ter esse lado de amizade, mas ela não. Hum, tá. Ela suporta. Ela está vendo que o menino está tendo alguma coisa, tá? Tá sendo forte, tá levando o jogo bem. Então ela se encosta nisso. Se outro, como o Matheus, levar um jogo bom, ela sentir que ele está forte, ela vai pender para ele. Hum, tá. Então ela caminha ali conforme é interessante para ela. Exatamente. Tá bom? Entendi. E agora sobre a Beatriz, né, que também é uma forte candidata, né, o que a senhora vê para a Beatriz? No dia da festa da Beatriz, eu fiz questão de pegar os meus búzios e jogar para ela. Fiz questão. Para ela. Nossa, fiquei curiosa agora. Então eu vou, eu vou... Aí, ó. É o que os búzios estão falando aqui novamente, tá? Humildade. Ser o que é. Não usar máscara. Aquela festa, ela mostrou todo o lado da gente, não vou dizer pobre, mas da gente que a gente batalha, que a gente vai atrás, que a gente faz, se não dá certo isso, a gente vai tentar fazer o outro, a gente usa a criatividade. Aquela menina se enrolando no chão, que humildade é aquela da menina. Sabe? Então, assim, ela tem um ponto muito positivo, André. Essa menina pode chegar na final. Se ela não mudar a energia dela, eu diria para você que hoje ela é campeã. Mas é como eu falo, toda hora muda as energias. Muda. Entendi. Eu mesma, eu me emocionei, tá? Ali é gente como a gente. Entendeu? E a gente precisa um pouco disso, ver um pouco disso. Dessa simplicidade, né? Exatamente. Ver que o Brás tem coisas bonitas, ver que o Brás você pode comprar algumas coisas, ver que o Brás tem gente que trabalha, tem gente que rouba, mas tem gente que trabalha também. Então, isso que o BBB fez, isso que a Globo fez, para mim foi excelente. Outras pessoas podem ter uma outra visão. Mas, para mim, foi excelente aquela festa, aquela coisa. Você viu que as duas, não sei se chegou a ver, olhar para aquelas comidas lá, não, comer isso? Essa é a comida do brasileiro. É isso que alimenta a gente. É o mocotó, é a carne seca, principalmente a gente que é lá, de lá do sertão, de lá da médio-baixo, né? Sim. Para mim, como é que é só se você me convidar? E ela, de verdade, né? Mostra uma realidade. Ela não quer saber se ela está suando, ela não quer saber se a pintura dela está manchando, ela não quer saber nada, ela quer se divertir. E você olha que ela fez aquele quadrado dela e ela se divertiu sozinha. Sozinha. Cantou sozinha, cantou as músicas dela, sem se preocupar com ninguém. Porque é mais ou menos isso que a gente tem que ser. Não prejudicando ninguém, a gente curte. E eu realmente amei a Beatriz e hoje eu abro o meu voto para ela. Entendi, é isso mesmo. Também gosto bastante dela. E depois do BBB, a senhora vê ela fazendo muito sucesso, eu acho que ela vai fazer, na minha opinião, mas não sei o que a senhora vê aí. Ela vai fazer sim. Ela vai procurar, ela vai atrás, tá? Se ela não conseguir na emissora que ela está hoje, ela vai para outra emissora. Porque todo mundo quer uma garota propaganda, que faça propaganda de coisas simples e que venda. E é exatamente o que ela faz, tá? Exatamente, é. Se ela conseguiu chegar até onde ela chegou com pouco, né? Imagina agora que ela vai ter mais condições com muito, né? Sim, eu falo em mudar as energias porque lá está uma inveja muito grande em cima dela. Está uma energia de inveja, tá? Então, o Davi vai ser bom, vai ser campeão, vai. Beatriz, vai. A gente não tem nada decidido. Nós estamos falando do que nós estamos vendo hoje. E o que a gente está vendo hoje, realmente, o da Beatriz foi uma coisa muito bonita. Entendi. Acredito que as pessoas têm muita inveja, como a senhora falou, dela, né? Por ela ter essa alegria, né? Porque, assim, ela é uma menina que não é bonita. Ela é uma menina, vamos lá falar o português, não tem nem peito. Ela não é uma mulher bonita. Mas ela é uma mulher simpática. Ela é uma mulher humilde. Ela é uma mulher que dá um sorriso de verdade. E não fica maquiando. E é isso que a gente está precisando, né, André? Sim. Ela é uma pessoa de verdade, né? Em todos os sentidos, tanto na aparência quanto o jeito de ser. Ela é de verdade, né? Sim, sim, sim. Levava uma vida, né? De verdade, aqui fora, tudo, né? Sim. Tem muitos privilégios, né? Uma vida realmente de trabalho, uma vida de batalha, uma vida de ir atrás. Então, realmente, essa menina, ela está tendo muita minha simpatia. E ela fala assim, né? Ela não está nem aí, né? Não, não, não. Você não viu? Desce do balcão. Ela estava querendo agarrar o Sandy. Ela fica aí. Ela não queria agarrar. Ela queria dançar. Ela queria ser feliz. Só isso. É. Parecia aquela criança que tinha ganhado um brinquedo novo e estava feliz, né? Você vê como é a humildade dessa menina? É. É uma coisa tão simples. Aquelas pessoas que estavam lá, a maioria já assistiu um show. A maioria já foi num show particular, a maioria já pagou. Ela não. É a primeira vez. Então, realmente, ela tem que mostrar toda aquela emoção. Tudo é novo para ela, né? Tudo. É isso mesmo. E outra coisa nela, né? Que eu achei interessante, ela tentou entrar no BBB três vezes. Ela chegou a fazer entrevistas, né? Bateu na porta, só que não entrou, né? Aí, agora, conseguiu entrar, né? Então, ela chegou bem próximo, né? É que você vê que, antigamente, o BBB tinha pessoas mais requintadas, né? É, é verdade. Tinha pessoas mais requintadas, pessoas que davam mais audiência, mulheres mais bonitas, né? Então, hoje, o BBB, não. Ele escolhe, realmente, pela ficha, não pela beleza, né? E pelo caráter. Então, você está aprovada. Pode ir. Sim, é isso mesmo. E, agora, outro participante, também, que eu acho, ele, digamos, forte, né? É o Matheus. Gosto muito do Matheus. Ele parece uma boa pessoa, né? É, ele é. É o que eu falo. A máscara dele não caiu. Do jeito que ele entrou, ele está. Ele está. A mesma pessoa, né? A mesma pessoa. Mantendo a mesma pessoa. Mantendo o mesmo zeninho. Aquela calmaria. Ele não surtou nenhuma vez. Entendeu? Então, você percebe que a pessoa está naturalmente. É, é verdade. Vejo também, Matheus, um dos principais, né? Finalista. Vejo ele, sim, tá? Pela desvoltura dele. Pela calmaria dele. Pela humildade dele. Por ele saber falar com as pessoas. Ele não grita com ninguém. Muito pelo contrário. Ele não grita com as línguas. Então, tudo isso conta por um ser humano. Uhum. Entendi. Então, eu vejo Matheus, Davi e Beatriz. Sendo que pode mudar. Uhum. Entendi. Tá. E sobre o relacionamento dele com a Deniziane, né? Porque ela saiu agora e aí ela falou. Se ele quiser, a gente vai conversar e pode voltar. A senhora vê que os dois podem ficar juntos? Vamos ver. Olha, existe a possibilidade, tá? Mas aí o lado que eu vejo que não vai aceitar muito é o do Matheus. Hum, tá. Entendi. O Matheus ficou realmente muito ferido, muito chateado. Doeu nele. Entendi. Tá? Entendi. Tá. Então, pode ter até uma tentativa, mas talvez ele não queira. Talvez ele não vá pra frente um pouco, tá? Hum, tá. Entendi. Sobre a Alane, né? Outra participante também, que eu acho que ela não é tão forte, mas não sei se ela vai longe no jogo. A Alane. A Alane não é tão forte. E se a Alane ficar assim mais tempo, ela vai ter que ganhar. Vai ter que ganhar o líder, anjo, pra ela poder se manter, tá? Mas ela não é uma participante forte. Ela está dando sorte. É diferente. Entendi. Então, ela tá com sorte, por isso que ela tá lá até hoje ainda. Exatamente. Tá bom? Tá. Tá bom, então. E sobre a Giovanna Pitel, né? Também, que eu acho que não é das mais fracas, mas também não é das mais fortes, eu acredito. É, o que prejudicou muito, não que prejudicou, mas aquele acidente do pé dela, realmente, pode falar. Não, essa é a Giovanna do... Amiga da Fernanda, aquela de cabelo enrolado. Ah, é a amiga da Fernanda. A Morenia que é... A Pitel. A Pitel, né? É, o Giovanna Pitel é o nome dela. É isso mesmo. Eu me confundi com a Giovanna, né? Então, é. A outra é Giovanna. É, Pitel. Ah, Pitel também tá fazendo um jogo bom, tá fazendo um jogo honesto, tá? Só que eu acho que a Pitel vai se perder um pouco na opiniões dela. Tá. Às vezes ela tem umas opiniões muito, assim, dramáticas, mas eu não vejo ela saindo agora. Não vejo. Não vejo, tá? Ela fica mais um tempo aí. E sobre a Fernanda, né? Que também acredito que seja um pouco forte, mas não é tão, né? Não. O que a senhora vê sobre a Fernanda? A Fernanda, eu vejo que é... Como é que eu posso usar uma palavra? É tempo. Hum, tá. Não vejo a Fernanda indo tão à frente, não vejo hoje a energia da Fernanda indo para uma final. Então, eu falo que a Fernanda hoje é tempo. Ela só tem caído com pessoas no paredão que realmente já tinha a tendência de sair. Hum, tá. Tá? Entendi. Tá. Sobre depois do programa para a Fernanda, o que que acontece? Porque ela é uma pessoa que ela fala muito bem, né? Enfim, mas a senhora vê ela se dando bem aqui profissionalmente depois do programa? Hoje, nesse momento, eu não vejo. Eu vejo a Fernanda saindo e realmente se apagando e ela procurando as coisas dela, que ela já faz, que ela gosta. Eu vejo isso. Hoje, eu não vejo passando na cabeça da Fernanda um futuro na televisão. Hum, tá. Ela é muito chegada, ela é bem na dela, ela sabe o que ela quer, ela sabe o equilíbrio que ela precisa. Então, eu não vejo isso agora, nesse momento. Entendi. A impressão que eu tenho com ela, né? Não sei se eu tô errado também, mas a impressão que dá é que ela tá lá mais pra ganhar prêmio, pra ganhar dinheiro por causa dos filhos do que propriamente pela fama, né? Não pela fama. Ela tá lá realmente pra tentar mudar de vida, tentar transformar a vida dela. Ela tá lá, tá? Uhum. Entendi. Tá bom, então. Agora, vamos ver, então, da outra Giovana, né? A Giovana que machucou o pé. Giovana do pézinho, eles falam. Uhum. É, também é questão de tempo pra saída. Hum, tá. É questão de tempo. Ela não fica muito tempo. Ela é... Qual é a personalidade dela? Você já conseguiu captar? Ela é apagada, né? Parecia que ela nem tava lá, né? Exatamente. Com o pé... Eu falei, agora vai tirar esse gesso, vai dar uma melhorada. Mas com o pé ou sem o pé, ela tá apagada. É, ela é tão apagada, né? Acho que o povo também dava uma poupada nela por causa do pé. Não vão votar, deixa ela ir. E ela foi ficando, né? Foi ficando, tá aí até hoje. Exatamente, mas ela não é realmente uma boa jogadora dentro do BBB. Uhum. E a única vez que ela brigou lá foi uma briga também sem motivo, né? Não, você viu o motivo ali dela? É. Uhum. Por nada, né? É o que eu falo. As pessoas, às vezes, se queimam por não saberem se calar. É. É verdade. Quer fazer o bonito e acaba... Quer um pouquinho? Quer fazer o bonito e acaba fazendo feio. É água? Água de coco. Ah, que delícia. Eu queria. Com esse calor, né? Geladinha, tudo de bom. Quando você vir aqui, eu te dou, tá? Tá bom. Tá bom? A Giovana, a gente falou. Aí agora tem a Raquel, né? Também Raquel começou mal pra caramba, apagada. Deu uma subidinha aí quando ela foi líder, né? Ela deu uma boa subidinha, né? Ela raciocinou bem. Tinha pessoas lá que estavam travando ela, né? Então, quando essas pessoas saíram, ela realmente deu uma melhorada. Tá? Pronto. André, a Raquel está trabalhando bem as energias dela, tá? É. Tem que tomar cuidado com essa menininha. Ela se faz quietinha, ela está quieta, mas ela tem a estratégia dela pra ela mesma. Hum, tá. Tá? Entendi. E uma curiosidade minha, né? Se algum participante, não sei se é o caso lá, mas se eles buscaram ajuda da espiritualidade, ah, eu vou fazer um trabalho espiritual, alguma coisa, eu vou entrar no BBB pra se dar bem. Isso pode acontecer? A pessoa pode se dar bem ou vai depender de cada caso, cada pessoa? Não, pode acontecer dentro do espiritual a pessoa fazer alguma coisa. Vamos supor, se a pessoa antes de entrar no BBB dá um buri, Um buri é uma obrigação que a gente dá a cabeça pra Oxalá, pra ter equilíbrio, pra ter sabedoria, pra ter discernimento, tá? E pra Oxalá, colocar as palavras certas na boca dele na hora certa. Então isso, a espiritualidade pode guiar ele. Pai Obará, Pai Obará, ele traz a riqueza, Pai Obará traz clientes, Pai Obará traz dinheiro, Pai Obará traz visualidade, a minha ajuda. Visibilidade. Visibilidade. Isso, obrigada, André. Tem hora que a minha boca traz brilho, então pode ajudar também. Orixá Exu, Orixá Exu abre os caminhos, Orixá Exu vai buscar a palavra certa, Orixá Exu abre os caminhos pra sorteio, pra carro, né? Então pode sim, fazer alguma coisa espiritual pra que te ajude, tá? Entendi. Tá bom, então. E voltando pros participantes, sobre o Michel, né? O Michel, ele tem muita sorte lá, né? Ele ganhou prova de anjo, acho que ganhou prova do líder, ganhou um monte de prêmio, é uma pessoa soltuda, né? Vai ver que ele fez, é boa pra Orixá Exu, tá? Tá, tá. Pode ser, né? Boa, a gente nunca sabe, Orixá Exu traz todos esses prêmios. Aham. É, realmente ele tem sorte, tá? Ele tem mesmo, mas ele não vai ficar pra uma final neste momento, tá? Hum, tá. Pode ser lá pra frente, tudo, mas agora ele não vai ficar não, tá? Hum, entendi. Ah, sabe o que eu queria, que eu esqueci de falar pra você? Eu vou ter uma live no Facebook, no sábado, às 20 horas, tá? Respondendo perguntinhas, porque eu tô vendo as pessoas falando aqui, se eu vou responder alguma pergunta. Não. Mas nessa live que eu vou estar fazendo, no sábado, no Facebook, às 20 horas, eu vou estar respondendo perguntas. Hum, tá. O Facebook da senhora é a mãe e é da Paula? Isso, isso mesmo, tá? Mãe e é da Paula, tá bom? Ah, tá. É no sábado, amanhã. É, amanhã, às 20 horas. Uhum. Tá bom, então, gente, ó. Então, amanhã, às 20 horas, ela vai estar respondendo perguntas lá no Facebook, em mãe e é da Paula. Isso mesmo. Tá bom? E quem quiser fazer consultas com ela, informações, seguir no Instagram também, tô deixando aqui nos comentários fixado, tá? Toda hora tá aparecendo aí, e vai ficar fixado aqui. Tá bom? Ah, mas não tá aparecendo só isso, né? O Alessandro, da família do Davi, ele vai ser campeão, toda hora. É, ele tá torcendo pro Davi, né? Ele tá, ele tá. Que Deus ajude ele, que seja o melhor. Só isso. É, é isso mesmo. É, e depois a gente vai atualizando e com novas previsões até o TV acabar. Ah, e a gente vai atualizando. É o que eu falei na minha última previsão. O que Davi está, o que está, assim, falhando é na boca dele, na língua dele. Sim. Fala o que não deve falar, né? Fala o que não deve falar, não tem papa na língua, não respira, né? Então, tudo isso prejudica. Tudo isso prejudica. Não havia necessidade daquela discussão tão calorosa com a Vanessa. Não havia. Entendi. Tá bom. Então, deixa eu ver aqui quem eu não perguntei ainda. O MC Bin Laden, né? O que a senhora vê sobre ele? Ele é um dos concorrentes que ele ouve, quer falar, mas não fala. Tá mudo de tudo, está quieto de tudo. Tem possibilidade de ganhar? Tem sim, mas ele vai ter que mudar muito as atitudes dele lá dentro. Ele vai ter que ser ele mesmo, ele vai ter que ter opinião, porque ele está se apagando. Tá, entendi. Sobre ele depois do programa, né? Ele é cantor de funk e tal. E o que a senhora vê, assim, ele não teve, acho que, muitas músicas, né? De sucesso. Não, não tem. Foi uma ou outra. O que a senhora vê? E vai voltar a fazer sucesso? Eu vejo ele fazendo sucesso com parcerias, né? Com pessoas que vão procurar ele pra fazer gravação, porque ele já tem o nome. Então, eu vejo esse tipo, ele vai fazer sucesso com parcerias. Hum, tá. Entendi. Tá bom. E agora, sobre a Lady Ellen, né? O que a senhora vê sobre a Lady Ellen? É uma menina esforçada, é uma menina que tem, realmente, chances de ganhar, mas é uma menina que vai pela cabeça dos outros. É uma menina que hoje ela pensa uma coisa, amanhã ela já pensa outra. Então, ela não tem um foco. Sim. E as pessoas, quando a gente anda sem um foco, a gente se perde. No meio da multidão. Precisaria de um foco pra ficar mais centrada nos outros. Sim, exatamente. Ter um foco, ficar mais centrada, saber realmente o que quer. Porque, assim, tem uma pessoa que fala uma coisa pra ela, ela fala, ah, é isso mesmo. Aí vem outra, ah, eu também acho. Então, não tem um foco, não tem uma opinião. E ela precisa disso, tá? E é uma menina que tem tudo pra ganhar, tem um caráter muito bom, tá? Mas precisa mudar esses defeitinhos que todos nós temos. Entendi. Tá bom. Agora falta o Lucas, né? O que ganhou a prova do líder ontem, o Lucas. O que a senhora vê pro Lucas? Tem que tomar cuidado, esse menino adora ganhar a prova, hein? É. Esse menino... Ele tem uma energia. Pra ganhar a prova, ele tem um foco. Ele tem uma positividade. Ele se vê lá. Ele parece um feiticeiro. Ele se vê lá ganhando a prova. Então, eles têm que tomar cuidado com ele, tá? Porque, como eu falei, ele pode até não ficar na final pela não simpatia. Mas ele pode ficar na final por ganhar as provas. Tem gente que é assim, né? É ruim pra... Como jogador. Não agrada. Mas a pessoa tem sorte, né? Vai ganhando prova e vai ficar. Tem sorte. Tem foco e vai chegando lá, entendeu? É. Pode até não ganhar o programa, né? Mas fica um bom tempo lá, ganha prêmios. Exatamente. E ele é muito simpático. Ele é carismático. Ele é engraçado. Eu achei ele, aquele apoio que ele deu pra Beatriz. Só quem apoiou a Beatriz foi homem, né? Não sei se deu pra você ver, né? O Davi apoiou. Ele apoiou. Mateus apoiou. As mulheres não apoiaram. Que coisa mais chata. Que coisa mais chata. Tá? Isso mesmo. E sobre o Rodriguinho, né? Ele saiu, mas o que a senhora vê aí? Ele vai voltar a fazer sucesso ou já foi a fase do Rodriguinho como cantor? É. O Rodriguinho, pra se levantar, vai precisar muito, tá? Porque, na realidade, já foi a fase dele. Hum, tá. Então é bem difícil. Eu sempre acredito. Se você acredita, se você quer, se você tem foco, vá atrás. Mas o Rodriguinho, realmente, pra fama, pra essas coisas, ele se queimou um pouco, tá? Hum, tá. Entendi. Então vai ser bem difícil. Vai ser bem difícil. Hum, hum. Acredito que eu perguntei de todos, né? Não esqueci de ninguém. Tô tentando lembrar aqui. Acho que não. Acho que perguntou de todos. Perguntei de todos. Tá bom. Você só... Você esqueceu de perguntar daqueles bonequinhos que ficam pra gente. Pra lá, pra cá, ajudando aí, né? É. Mas do resto eu perguntei de tudo. Ô, Maníeda, fala do Boninho, o diretor que manda em tudo lá. Tá correndo um boato por aí, né? Que o ano que vem ele pode não estar mais na Globo, dirigindo o BBB. O que a senhora vê? Vê ele fora da Globo, Boninho? É. Realmente, eles estão em umas discussões, tá? Eles estão em uns acertos. A Globo mudou tudo. A emissora da Globo mudou tudo, tá? Então, realmente, tá no acerto. Realmente, tá numa transição. Ele tem a possibilidade de sair, sim, tá? Tá. Então, pode sair pro ano que vem e não ficar. Entendi. Pode. Pode sim. Existe essa possibilidade. Eles precisam chegar muito em acordos, tá? Entendi. Entendi. Tá, e então vocês conferiram as previsões, as informações de manhã e da Paula. Comenta aqui embaixo o que você achou, hein? Deixa seu comentário, a sua opinião. Quero saber o que você pensa. Leio todos os comentários de vocês, tá bom? E é isso, gente. Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, ativa as notificações, dá seu like aqui embaixo, ó. Compartilha o nosso vídeo pra que ele sempre alcance o maior número de pessoas. Agradeço todos vocês que nos acompanham aqui todos os dias. E me segue lá no Instagram também, arroba andrépontes, arroba colunadatv. Acesse o nosso site colunadatv.com que tem outras informações também. Eu volto então daqui a pouquinho com mais um vídeo inédito. Fiquem ligados aí pra não perder, porque o nosso próximo vídeo começa daqui a pouquinho. E eu tô te esperando, hein? Até já.